E ele transforma aquela pessoa, transforma aquela vida. Entenda o versículo 41. Mas ele levanta da opressão o necessitado. A palavra do Senhor diz que os médicos, os sãos não precisam de médicos, mas são os doentes. E quantos doentes estão aqui hoje? Tem doentes que estão do lado de fora. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Por que o louvor não permanece para sempre? Porque o nosso coração está nas provisões de Deus e não no Deus da provisão. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor por algo que viesse a alegrar o nosso coração e o nosso coração ficou lá naquele alvo. Não ficou no Senhor, ficou no alvo. Se clamamos por emprego, o nosso coração ficou no emprego. Se clamamos por salvação, de vida, o nosso louvor ficou na vida que foi salva. Não no Senhor que salvou a vida. Versículo 43 Quem é sábio, observe as coisas. Observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Queria que você ficasse durante dez segundos, enquanto eu falo, que você se lembrasse das maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Se lembrasse dos testemunhos que você não contou, mas você sabe que Deus realizou. Dos milagres que Ele fez, você não contou para ninguém. Nós não podemos ser pessoas secas, nós não podemos ser pessoas vazias, que não tem nada de bom para oferecer. É possível que você, na sua casa, leia a mensagem do Senhor. É possível que, na sua casa, você se coloque de joelhos para adorar ao Senhor e agradecer a Ele. Mas nós não podemos ser como os sepulcros caiados, somente bonitos por fora. E o que está bonito por dentro? Por que a gente não põe para fora? Por que a gente se esconde? E o Senhor vier buscar frutos de você, por que esse fruto não aparece? Para que se esconder tanto? Para que tanto medo? Para que tanta covardia, se o Senhor te deu fala? Para que tanta covardia, se o Senhor te deu o ar para você respirar? Para que tanto medo de anunciar a Palavra? Se o que o Senhor mais quer é salvar o homem? Porque a Palavra do Senhor diz que a vontade dele é que nenhuma alma se peca. mas a Palavra de Salvação, que está dentro do seu coração, ela nunca sai. Ela fica escondida e quando você precisa de algo no Senhor, você vem falar, você solta a sua voz, você se desespera diante do Senhor, você se coloca de joelho, você esmula o chão. Mas quando alguém precisa de um fruto, você não tem nada para oferecer. Para que tanta ingratidão? se o Senhor te salvou, o Senhor te reviu? Versículo 42, mais uma vez, os retos veem isso e se alegam, mas todos os inimigos fecham a boca. Às vezes nós queremos andar corretamente diante dos homens. Isso é bom. Às vezes nós vamos no supermercado, a moça do caixa volta um troco errado para nós, um troco a mais, a gente devolve. Às vezes a gente acha um celular caríssimo na rua, na fila do banco, em algum lugar, e a gente procura o dono e a gente devolve. Às vezes a gente está na fila do banco, e nesse banco não tem vaga para as senhoras, não tem lugar para as senhoras, e a gente oferece o nosso lugar. A gente anda corretamente diante dos homens. Só que às vezes a gente faz o inverso com o Senhor. A gente se desvia do caminho de Deus, a gente vai por outros caminhos. Anda reto diante dos homens e tortuoso diante de Deus. Tudo bem que a gente queira agradar o homem, mas agradar é primeiro a Deus. O louvor tem que ser ao Senhor primeiro. de que adianta agradar o mundo, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Se nós estamos na casa do Senhor, para ouvir a mensagem dele, para ouvir o que ele tem para dizer, não é para entrar pelo lado esquerdo e sair pelo lado direito. É para entrar pelo lado esquerdo, descer pelo coração e produzir frutos. Essa é a mensagem que eu tinha, que o Senhor me deu durante a noite de ontem. Quando o pastor me informou que eu teria que trazer a mensagem de hoje, eu tinha uma outra mensagem. Mas eu não queria trazer aquela mensagem. Eu queria que o Senhor falasse no meu coração. E ontem à noite, eu tinha prometido, né, para a minha filha que eu ia passear com ela para a gente tomar sorvete no centro. E eu demorei para sair. Eu poderia ter saído às oito horas, às oito e meia. Só que eu tinha que buscar minha esposa, né, na loja. E eu demorei um pouquinho para não ficar muito tempo lá no centro, porque eu sabia que ia chover. Aí começou aquela chuva de ontem, a gente sabe que foi uma chuva muito forte. Aí eu fiquei com medo da chuva, não medo de... Porque a chuva é forte, a chuva é forte, não tem... Eu não queria sair por causa da chuva estar forte e não sair com criança e com a minha sogra. Quando a chuva está forte, o tempo está feio, eu prefiro sair sozinho. Só que a Radácia queria tomar sorvete. E ela chora, ela chora. Se o mosquito passar na frente dela, ela chora. Do jeito que ela está, ela está muito mimada, né, então eu tenho que tirar algumas coisas dela. E eu fiquei bravo ontem, né, eu não queria que ela fosse junto naquela chuva, só que ela chorou tanto porque eu tive que ir. Eu fiquei até irado, professor, naquele momento. Aí, tirei o carro para fora, tomei chuva para tirar o carro, era na trolha do carro e o carro começou, porque o meu carro tem um furo na bateria, embaixo da bateria, na atalhinha. E, às vezes, quando entra água, o vidro, ele embaça e eu não consigo enxergar e eu não queria sair com a minha família daquele jeito. A minha sogra já se presenciou duas vezes já que aconteceu isso. Da outra vez, a gente estava indo lá para a Roseira, numa igreja lá, que o pastor aí ia pregar lá e a igreja, quase toda igreja não foi lá para ouvir a mensagem. E a segunda vez aconteceu ontem. E eu fiquei com medo porque eu não enxergava a rua, não enxergava a noite, né, enxuta. Poderia vir, porque a gente sabe, teve uma família que morreu lá no forno, no Ribeirão. E eu, com uma criança estando no carro, não queria que acontecesse isso. e quando cheguei em casa, depois que peguei minha esposa, cheguei em casa, eu não conseguia dormir. E... eu tenho a versão do Sinti Moreira, eu fico escutando essa versão no serviço, em casa, e essa palavra me chamou muito a atenção. O Salmo 107 me chamou a atenção. E eu falava com a minha esposa, eu não consigo dormir. Mas o que aconteceu? Eu não sei. Não sei. Não consigo dormir. E eu ouvindo a mensagem. Da meia-noite, acho que até as duas horas da manhã. E trabalhando durante a manhã, o período da manhã, eu não estou conseguindo dormir direito. Eu chego em casa, a minha filha quer brincar. Aí eu brinco um pouquinho com ela, dou uma tapeada nela, depois venho para a igreja. E daqui a pouco tenho que dormir. Só que eu não consigo dormir antes da meia-noite, porque ela quer brincar. E eu tenho que brincar um pouquinho com ela. Mas essa palavra me deu um corte, que ela me chamou a atenção e me fez entender que o nosso louvor tem que permanecer para sempre. Independente daquilo que nós passarmos, se passarmos por aflição, se passarmos por alegria, o nosso louvor tem que permanecer para sempre. As coisas do mundo não podem tirar a nossa vontade de estar na casa do Senhor. Talvez tenha, às vezes não dá para ver a gente vir todo dia na igreja. Mas o Senhor é somente do nosso coração. Ele sabe que quando a gente não vem para a casa do Senhor para ouvir a mensagem, Ele sabe o porquê. Mas para a glória de Deus você veio hoje. Para a glória de Deus essa palavra falou comigo. E que a partir de hoje, a partir de ontem, os nossos caminhos possam ser diferentes, possam ser caminhos lineares diante do Senhor para que a gente possa observar mais a palavra do Senhor. Assim como diz o versículo 43, quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente o quê? A benignidade do Senhor. Porque se a gente estiver distraído, a gente observa o quanto o Senhor tem trabalhado ao nosso favor. Quantos livramentos que o Senhor nos dá por dia a gente nem sabe. Quantos milagres acontecem ao nosso redor e longe de nós e nós não sabemos. Por quanto tempo deve durar o nosso louvor? Tem que durar para sempre. A nossa vida tem que ser uma vida linear com Cristo, não com os homens. Que sejam com os homens os frutos que saírem de nós. E frutos são a palavra do Senhor. porque se a gente vai para o supermercado, a gente pega o nosso rico dinheiro, vai lá comprar 5 quilos de arroz, 20 quilos de arroz, 10 quilos de carne, enche a nossa geladeira, enche o nosso armário e daqui a pouco a gente está lá. Hoje, graças a Deus, está tudo aqui. Hoje, eu estou andando por cima das ondas. Graças a Deus. Hoje, eu estou andando por cima das ondas. Só que, às vezes, a gente nem é Deus da graça. A gente acha que isso tudo está acontecendo por nosso próprio esforço. Nesse caso, o louvor dura tão pouco. A gente se esquece de louvar ao Senhor pelas bondades, pelas benevolências do Senhor. quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. como eu falei do louvor que o Senhor me deu, eu queria trazer, pastor, tem mais 10 minutos? Essa canção, para que os irmãos possam aprender, que o Senhor me deu, já tem pelo menos uns 5 ou 6 anos deste sábado, os irmãos 102. Os irmãos já digitam ali? Vou só pegar o teu nome. que a mesma emoção que o Senhor colocou no meu coração, vocês também possam sentir. Mas uma emoção do Espírito Santo, não uma emoção da carne. que o nosso dono é real e ele está presente aqui hoje. Aleluia, Senhor. Preste atenção, irmão. Amém. Ouvir Deus A minha oração Chegue a ti O teu amor Não esconda de mim o teu rosto No dia da minha morte, ó Senhor, encrenar para mim Seus ouvidos, encrenar para mim Seus ouvidos. Ouve Deus a minha oração, chegue a Ti o meu amor Não esconda de mim o Teu rosto No dia da minha morte, ó Senhor, encrenar para mim Seus ouvidos, encrenar para mim Seus ouvidos. No dia da minha morte, ó Senhor, encrenar para mim Seus ouvidos. No dia da minha morte, ó Senhor, encrenar para mim Seus ouvidos. No dia da minha morte, ó Senhor, encrenar para mim Seus ouvidos. Seus ouvidos. No dia da minha morte, ó Senhor, encrenar para mim Seus ouvidos. No dia da minha morte, ó Senhor, encrenar para mim Seus ouvidos. Ouve Deus a minha oração, chegue a Ti o meu amor Não esconda de mim o Teu rosto No dia da minha angústia, Senhor Inclina para mim seus ouvidos 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 Amém, irmãos? Inclina para mim seus ouvidos 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 Inclina para mim seus ouvidos